Educação financeira é mais do que ensinar a gastar menos do que se ganha, que é o que normalmente as pessoas pensam. De maneira geral, a educação financeira deve cobrir quatro grandes áreas. É preciso ensinar os filhos a ganhar dinheiro, ou seja, compreender de que maneira eles podem dar vazão aos talentos e as vocações que eles têm para encontrar a melhor forma de tornar isso produtivo, ensinar os filhos a gastar, que é basicamente fazer escolhas, compreendendo as consequências das escolhas que eles fazem, ensinar os filhos a poupar, percebendo a vantagem que existe em adiar os desejos de agora em função de futuro benefício e, por fim, ensinar os filhos também a serem capazes de doar tempo e talento. Tudo isso fundamentado no conceito da mais estrita ética para todo ganho e uso do dinheiro.